Olá, quarto ano, estamos de volta com mais uma videoaula de língua portuguesa e é sempre um prazer ter a sua companhia. Sobre as atividades, os professores estão fazendo os levantamentos, verificando como que estão sendo executadas essas atividades aí para vocês em casa, né? E posteriormente vocês acabam recebendo a devolutiva de como está o andamento do aprendizado de vocês também, ok? Então não deixe de encaminhar suas atividades para o 99251 2247, que é o mesmo número de WhatsApp que você também solicita esclarecimento ou tirar alguma dúvida a respeito do conteúdo das videoaulas ou até mesmo das atividades durante o desenvolvimento. Vamos ao tema da nossa videoaula de hoje. Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nosso tema é revisando concordância nominal. Então nós vamos rever pontos importantes que foram tratados nessa disciplina de língua portuguesa a respeito da concordância nominal. Então, a gente, para início da nossa conversa, né? Entrando aqui no nosso conteúdo, a gente vai lembrar que a concordância nominal, os modificadores do substantivo, que é no caso o artigo, o pronome, o numeral, o adjetivo, esses aí nós falamos que eles são os modificadores do substantivo, porque eles vão mudar, vão adaptar de acordo com o uso durante a sua empregabilidade em uma frase, por exemplo, né? Para concordar em gênero masculino e feminino, também no número singular ou plural junto com o substantivo, tá? E nesse caso a gente está falando de substantivo, não estamos incluindo aí a respeito do adjetivo. Nós temos, por exemplo, as três amigas fiéis foram ao shopping, ok? Observe com o artigo as, o numeral três, que aí a gente está falando numeral, né? Quando fala numeral, você está falando de números, e o adjetivo fiéis concorda em gênero feminino e número plural. Por exemplo, as três, né? Então, está concordando no gênero porque são as, amiga, mais de um, esse as. E o três, aí, número que é mais de um, né? Ou seja, então, está fazendo uma concordância aí, sai do singular e vai para o plural de acordo com a necessidade. Então, essa concordância entre gênero masculino e feminino, o número plural, pode ser singular também, de acordo com a frase que for utilizada, vai concordar aí com o substantivo, nesse caso especificamente, amigas, né? Então, gênero feminino e o número aí foi no plural, certinho? Então, nós temos aqui alguns casos especiais a respeito desse nosso tema de concordância nominal. Se o adjetivo vier depois, é... quando a gente fala depois, a gente está vendo assim, falando que vem acompanhado, tá, minha? Quando fala depois, que é quando ele está acompanhado de dois ou mais substantivos de gêneros diferentes, tá? Por exemplo, quando a gente fala de gêneros diferentes, a gente está falando que são masculino e feminino, né? Então, está vendo acompanhado aí de dois ou mais substantivos de gêneros diferentes. Aí, ele vai concordar com qual? Com masculino ou com feminino? Ele vai fazer a sua concordância com o substantivo mais próximo, ou ficará no masculino, no caso plural, porque vai ter feminino e masculino. Então, ele vai concordar com o mais próximo. Se está mais próximo do masculino, ok, vai concordar com o masculino. Se ele ficará, então, de acordo com o que a gente verifica aí, né? Quando você está utilizando na frase, se você observar que esse substantivo, né, ele tem um gênero diferente, aí você vai ficar na dúvida. Então, você vai colocar o mais próximo, que vai ser feminino ou masculino, ok. Ou então, ele vai ficar apenas no masculino em plural. Se estiver mais próximo do feminino, feminino. Se estiver mais próximo do masculino, é masculino. Então, ele vai ficar no masculino mesmo assim, mas no plural. Olha só. Este texto está com conteúdo e imagem distorcida. Este texto, não são esses textos, né, ou estes textos, dependendo da utilização. Este texto, está no singular, está com conteúdo e imagem distorcida. Este texto está com conteúdo e imagem distorcida. Vocês notaram que aí nós estamos falando aí da proximidade, aí o que está mais próximo, com a concordância, nós vamos ver que está próximo aí a masculino. Este texto está com conteúdo e imagem distorcida, ok. Então, você vai notar aí que imagem se refere à imagem, né, ok. Então, essa questão aí, quando a gente vê a sua adaptação com mais próximo, a gente usou distorcida, porque está próximo à imagem. Agora, se eu quiser deixar da forma que está no exemplo abaixo, este texto está com conteúdo e imagem distorcidos, eu posso, porque falar, mas professor, não está próximo aí da imagem, que é feminino, a imagem, sim, mas eu posso deixar no masculino com uma condição, lembra que eu falei para vocês? No plural. Se eu vou fazer a concordância aí mais próximo de imagem, que é feminino, a imagem, eu vou deixar no singular. Mas se eu vou usar, referendo aí ao substantivo mais próximo dele, que é a imagem, eu quero fazer essa troca e utilizar no masculino, eu vou colocar no plural. Então, a diferença é essa. Se está mais próximo do feminino, você vai utilizar, né, a sequência aí, né, você vai utilizar a questão desse vem depois do substantivo, do gênero diferente, você vai concordar com o mais próximo, deixando no singular, que é distorcida. Se quer deixar no plural, mas está próximo do feminino, se você pode deixar no numeral aí, plural, né, você vai colocar distorcidos, que é mais de um, mas pode, tem que ser, aliás, no masculino, tá bom? Mas não preocupe com isso, não, que é apenas uma revisão do que a gente está falando, posteriormente nós vamos ver isso também em outras séries. E quando a gente fala de revisão de algum conteúdo, às vezes pega muita coisa ao mesmo tempo, mas é só pra gente ter uma lembrança do que foi tratado, tá bom, meninos? Aí nós vamos continuar aqui. Se o adjetivo, nós estávamos falando substantivo, agora nós entra a questão de adjetivo, vier antes de dois ou mais substantivo. Adjetivo vir antes, tá? De dois ou mais substantivo. Substantivo. Ele vai concordar com o mais próximo. Está desligada televisão e micro-ondas na cozinha. Por que está desligada? Que aí nós estamos falando agora a questão do adjetivo vir antes de dois ou mais substantivos, né? Nós temos aí televisão e micro-ondas substantivo e esse adjetivo desligada veio antes dos dois, não veio? Então, ele vai concordar com o mais próximo, que é a televisão. Então, vai ser desligada. Se tivesse o micro-ondas primeiro, seria este, é, está desligado, né? O micro-ondas e a televisão na cozinha. Mas como agora veio a televisão primeiro e aí está falando que o adjetivo vier antes de dois ou mais substantivo, vai fazer a concordância com o mais próximo, tá bom? É só pra gente relembrar um pouco do que foi tratado aqui nas nossas videoaulas sobre esse conteúdo. Nós falamos de forma mais pausada, né? O conteúdo mais dividido, aos poucos. E nessa revisão aí, a gente faz ela toda mais agrupada, mas como eu disse pra vocês, não se preocupem, tá bom? Os termos anexo, obrigado, obrigada, concordam com o substantivo. Olha só. Segue anexo à proposta. Então, nós temos aí que esse termo anexo e obrigado, que a gente vai ter obrigado logo abaixo do exemplo, vai concordar com o substantivo, no caso aí do primeiro exemplo, pasta. Então, o termo anexo vai concordar com a pasta. Olha pra você ver. Segue anexo à pasta, o relatório e equipe. E equipe, dentro da equipe, aliás. Aí no segundo tem o professor diz muito obrigado. Olha só. O professor. Então, nós temos aí, né, o substantivo obrigado, né? Nós temos então a concordância aí, anexo. Anexo. Obrigado, foi o primeiro, né? Nós dois utilizamos o anexo primeiro, e agora nós temos obrigado, né? Que esse obrigado, que diz respeito ao professor, vai concordar com o substantivo. Então, nós temos substantivo aí, nesses dois exemplos, fazendo essa concordância com o que a gente já tem falado, né? Agora, a professora diz muito obrigada. Então, nós temos aí a professora, né? Nós temos então os termos fazendo a concordância e o obrigado vai concordar com a professora. O obrigado para o professor. E anexo aí, está dizendo respeito, esse anexo diz respeito à pasta, tá bom? Então, vamos continuar. Os termos bastante, muito, caro, barato e só concordam com o substantivo. Eu trouxe aqui alguns exemplos desses que foram citados, eu trouxe três para vocês. Você está só hoje? Então, você está vendo que o só está concordando com o substantivo? Você. Ok? Você só. Agora, nós temos aí, tenho bastante exames para fazer. Nós vamos ter o bastante, que vai concordar com o substantivo. Qual que é o substantivo? Exames. Então, bastante, exame, não teria como usar, porque se é exame, então não teria que usar bastante. Mas, como são exames, utilizamos-se bastantes exames. Seria mesmo que empregar muitos, não é mesmo? Agora, no próximo, nós temos, esse colchão está muito caro. Mais uma vez, nós temos o termo caro concordando com o substantivo colchão. Então, nós temos o termo só concordando com o substantivo você. Nós temos o termo aqui, utilizado bastante, que está concordando com o exame, o substantivo exame. E nós temos o termo caro concordando com o substantivo, que é o colchão. Atividade para vocês. Como eu disse, esse conteúdo, só para vocês lembrarem um pouquinho do que foi tratado, né? Nas nossas videoaulas, no decorrer da videoaula que trata desse tema especificamente. Mas é o conteúdo que vocês vão ver ao longo da vida de vocês, nas séries que vocês passaram, tá bom? Então, a atividade vocês vão receber abaixo do PDF. É uma atividade super simples, prazerosa de ser feita, super fácil também. E você não terá dificuldades. Mas, se tiver, pode entrar em contato pelo WhatsApp, que será um prazer atender e sanar suas dúvidas, tá bom? E na próxima sexta-feira, nós faremos as correções dessas atividades. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma